E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu tô aqui do meu lado com o Doutor Estranho, Sr. Marcos. O canal dele vai estar na descrição. A gente tá começando uma série nova que, na minha opinião, é super interessante. Eu espero muito que vocês também achem interessante, que é o Psypoquiatria, que a gente vai falar de psicoanálise misturado com o Pokémon. O nome é melhor, né? Tinha um nome bom. Esse nome é muito bom, na verdade. Eu gosto muito desse nome. A ideia foi minha, tá? Muito obrigado. Mas o legal é que o Doutor Estranho, ele faz essas análises psicológicas e tudo mais. Tem um nome pra esse trabalho? Sim, eu tenho alguns textos na página do Facebook, chama-se Psicanálise no Século XXI. A ideia é transformar em e-books, né? A gente pretende doar toda a verba recandada dos livros e tal. E a ideia é falar de temas, tipo, escolher séries e analisar elas psicologicamente, pra chamar as pessoas a atenção pra falar sobre o tema. Aí uma das séries que a gente tem é o monstro saindo da jaula, que é sobre Pokémon. Entendi. Bom, basicamente é. Às vezes é um termo que é interessante, é um... Mas a gente acaba achando chatos demais, então se a gente pôr Dragon Ball, um fã de Dragon Ball vai vir. Se a gente pôr Pokémon, um fã de Pokémon vem, Harry Potter, o cara vem. Até agora você trabalhou só com um tema que eu particularmente gosto, então pra mim vai dar muito certo. É, a gente tenta pegar essa galera mais nerd, otaku, o mundo dos animes, geek, nerd, pra poder fazer as pessoas chamarem a atenção pra isso. E é um desafio falar isso, porque o tema psicologia as pessoas fogem. A própria mente, às vezes, naturalmente faz isso. A pessoa não quer enfrentar o problema, falar do problema dela, ou se enxergar ali. E usar os personagens de uma série ajuda nisso. Tem professores que fazem isso, pessoas que fazem mestrado. Aqui na Unifesp, na USP, algumas professoras que eu tô tentando, inclusive, manter um contato, porque um dia eu pretendo escrever nesse sentido também. Mas esses livros são mais voltados pro público geral, não é um conhecimento acadêmico. É uma leitura pra se divertir mesmo. E a gente posta na página, na ordem, né, quem quiser acompanhar, vai ter os links todos aí pra galera ver. Beleza, o link do canal dele vai estar na descrição, vai assistir nos vídeos. Mas hoje a gente vai falar, começando do Pokémon mesmo. Que área do Pokémon, esse mundo gigantesco. Vamos falar do RPG do Pokémon, o jogo do Game Boy em si. Basicamente é, o que a gente pode aprender do jogo? A gente se divertiu, a gente se perdeu, gastou horas e horas e horas com o jogo. Muitas e muitas, né. Qual foi a parte que a gente não percebeu, que a gente acabou aprendendo alguma coisa ali? Eu acho que mais uma parte de disciplinar, né, e tudo mais. Eu vou começar falando de um detalhe que eu acho muito interessante. Você começa o jogo, você anda. Você anda, anda numa velocidade que você acha chato, demora um pouquinho, mas depois ali da primeira cidade, geralmente é bem rápido esse processo, você já passa a andar mais rápido no jogo. Alguns deles você ganha ali com a sua mãe, você ganha um tênis de corrida. Então eu falo, olha, esse daí você não vai correr. Esse sapato não, esse sapato não é de brincar. Agora você ganhou um tênis de corrida. É como se o jogo fosse evoluindo o seu comportamento, permitisse que você fosse mais livre com o tempo. O jogo te mostra os perigos ali, que você está correndo, e depois de um determinado momento o jogo permite que você cresça automaticamente. Você acaba crescendo junto com o personagem. Você já está pronto para correr. Agora você pode correr ali um pouquinho. Então, tipo, essa disciplina é clássica para mim. Tipo, meus filhos vão ter tênis de corrida. Eles podem correr ali, porque agora você pode apertar o B e sair correndo por ali. Eu acho interessante do jogo também a idade do personagem, né? Porque você começa com 10 anos. Isso. E a ideia é de que um garoto mesmo com 10 anos já está livre, já tenha a capacidade de enfrentar o mundo. E para uma criança, eu, por exemplo, jovem, pego o jogo, aquilo dá um sentimento de liberdade muito grande. Você pode fazer o que você quiser, você tem um mundo pela frente para explorar. O RPG usa muito esses elementos, né? De permitir que você se sinta no lugar daquele personagem. E hoje em dia existem psicólogos que usam o RPG para fazer psicoterapia. Você vai encontrar com aquela pessoa semanalmente para jogar RPG com ela. Para quem não sabe, fazer psicoterapia é um exercício que todos deveriam fazer. É uma prática que deveria ser comum do dia a dia. No Brasil a gente não tem esse costume. No nosso canal a gente pretende falar bastante sobre isso para tentar fazer as pessoas verem que não é uma ofensa você estar em terapia. Pelo contrário. É uma atividade saudável, uma coisa que é para te fazer bem. Vamos lá. Uma coisa muito importante dos jogos também são as insígnias. Você começa, saiu de casa com 10 anos, sensação de liberdade e tal, e vai atrás desse on-lay de pegar as insígnias. Então você vai atrás de todas, vai ter vários desafios, eles vão ficando mais difíceis. Você sabe que você vai ter que se preparar para passar por um ou outro. Tipo, que tipo de superação você acha que a criança, assim, que o adolescente aprende com o Pokémon nessa parte? Eu acho que é uma forma de você sublimar os desafios da vida, né? Sim. Você está entendendo que não é porque você passou fácil da primeira fase que vai ser igual sempre. A ideia é que a vida vai sempre te cobrando uma coisa cada vez mais difícil. O jogo faz isso muito bem. Inclusive, pede que você prepare o seu eu, os seus Pokémons ali, para poder enfrentar o inimigo mais forte que vai chegar lá na frente. Tem essa coisa de ser o melhor, ser o mestre do melhor e tal. É, porque o objetivo de você ter as oito insígnias é depois você disputar uma liga, onde lá já tem os melhores da região, que são essas pessoas, né? Que são as suas inspirações, né? A gente poderia colocar assim. São as que você inspira para chegar lá, para ser igual a elas. E chegar lá não só a ser igual a elas. Você tem que derrotá-las para você se tornar o atual campeão. Você supera o seu mestre. Eu gosto da parte do Pokémon que chama atual campeão, entendeu? Para mim isso é muito importante. Eu acho que não entra naquela coisa de acomodar. Você fica naquele conforto de, ah, cheguei no objetivo e agora é só deslixo. É, alguém vai chegar e tentar tirar esse posto de você. E você tem que estar ali defendendo. Eu acho isso muito interessante, entendeu? Psicologicamente, assim, se você nunca tinha parado para pensar nisso, tipo, atual. O Pokémon sempre tem o atual campeão. Até que alguém chegue lá e o derrote. Eu acho interessante a ideia de você sempre ter um rival, né? Você tem os mestres e tal, mas tem aquele cara que é o seu rival, que é o que você está tentando superar. Vocês crescem juntos aquele objetivo. Como se fosse o coleguinha de sal, o concorrente do vestibular e tal. É alguém que você, você tem que se equiparar a ele ou ser melhor que ele. Porque os desafios que vocês estão enfrentando são mais ou menos os mesmos, né? Para quem jogou todos os jogos da franquia, dá para ver, tipo, o primeiro rival é o rival mesmo. Aquele rival pai, assim, o cara que não te trata bem, né? Vai querer te sacanear. Mas depois eles foram ficando mais amigáveis. Então, para quem jogou todos os jogos, sabe que tem rivais ali, rivais, né? Tipo, amigos e amigos, a gente vê, né? Exatamente, exatamente. O rival nem sempre é uma pessoa que vai... Você vai odiar ela, você vai... Às vezes ela é uma pessoa que cresce junto com você. Aquele amigo que estuda com você, por exemplo, é uma pessoa que está te ensinando... Eu acho que te despertar esse lance da competição é sempre bom, entendeu? Tipo, cara, se eu te desperto, ele vai despertar que você seja alguma coisa melhor. O homem cresce mais nesse ambiente competitivo. A gente fala mais disso, né? Falar dessa coisa meritocrática, de querer ser um melhor do que o outro. Isso vai de encontro pouco com a coisa do sentimento, que é uma coisa mais da mulher, né? Existe, existem essas interpretações dentro da psicologia mesmo, de tentar fazer o homem diminuir um pouco essa coisa do competitivo e a mulher aprender a se dar mais valor para ser mais competitiva, porque a mulher, às vezes, não se permite isso de competir e enfrentar, né? E o homem, às vezes, por ser muito competitivo, acaba desenvolvendo uma coisa mais violenta, uma coisa de... Isso pode se tornar um problema com o tempo, né? O legal do jogo é que o jogo sublima isso muito bem. Você está falando de uma competição, mas é um ambiente super... É... vamos dizer assim... Não, é friendly o tempo todo. Tranquilo, friendly o tempo todo. Perfeito. Friendly é uma boa palavra. O jogo tem em si umas coisas diferenciadas. São os Pokémon. O jogo do Pokémon tem um lance do Pokémon, que tem um lance de... É um pet. Muita gente vai querer falar que, ah, mas pô, eu pego o meu bichinho e coloco para eu lutar contra o teu bichinho e eles lutam até a morte. Não, eles não lutam até a morte, tipo... Eles morrem de felice mesmo, de doença, entre relatos durante o jogo de texto, você pega, sabe? Não é isso que acontece. Ninguém luta até arrancar a cabeça do outro. Não é isso que acontece durante o jogo. No jogo existe até o cemitério deles, na Venda, no Red Bull, parece. Você visita aquele Pokémon seu que morreu, como se fosse um pet seu que se foi e tudo mais. Eu postei no Instagram esses dias daquele cemitério de gatos que tem em Blumenau, já ouviu falar? Não. É bem interessante. A galera leva o pet para enterrar, faz lá uma tumba, tudo, coloca lá um epitáfio. Pô, se eu fosse dono desse negócio, eu tinha uma referência monstruosa sobre Lavender. É, exatamente. Eu sei nesse negócio. Eu vejo a cena, eu penso em Lavender, vem a musiquinha já. Isso. Não, a musiquinha talvez seja, né? Teve um lance aí que teve problemas aí com ela, ela gerava muita depressão, teve um toquinho, então talvez é melhor evitar. Mas é justamente por isso. A musiquinha, ela traz essa coisa de morte, de pensar no luto e tal. E isso não é ruim, você tem que pensar no luto também. Às vezes fugir disso pode gerar problema mental também, gerar uma ansiedade relacionada a isso. Quando perder alguém importante, você acaba não conseguindo enfrentar aquilo, né? Bom, o Pokémon, ele tem uma coisa interessante que você coloca o nickname ali. E, tipo, o Charizard, ele pode chamar Charizard. Mas se eu chamei ele de Tufão, tipo, eu começo assim, ah, é o Tufão, cara. Pô, meu aqui é o Tufão e tal. Você se apega, tem o lance dele ir crescendo, tem as evoluções, o tipo de jogo que ele vai fazer pra você, sabe? Tipo, até taticamente, assim, tudo mais. Esse lance da criança, tem esse bicho que ela já passa a se apegar, mesmo sendo virtual, que ela cria essa amizade, esse vínculo, é um bicho que ela sabe que tá ajudando ela ali. E ela, putz, cara, o Tornado é meu amigo. Não, por quê? Ele te ajudou, ele te ajudou a estudar pra uma prova? Não, com o Tornado eu venci a Liga, Pokémon ali, o negócio. O que que tem disso, assim, pra ser falado? O que que a criança aprende com esse tipo de coisa no jogo? Você acha, Marcos? Ah, eu acho que ela aprende a se apegar mais às coisas, né? Nós somos uma geração pouco apegada. A gente não entende muito sobre a durabilidade das coisas, né? Hoje em dia tem aquela... Já tá um pouco ultrapassado, mas a noção de senescência programada, né? Que é de... Você compra o produto e ele tem que acabar um dia. O jogo te mantém essa coisa do apego com o bichinho. Você pegou um, é aquele. Existem vários outros Charizard's, mas o seu Charizard é esse. Você tem que cuidar dele, treinar ele, fazer bem pra ele. É muito comum, às vezes, você ter... Eu tinha isso quando eu jogava antigamente. Você tá com um Charizard aqui. Aí você calcula o IV dele, vai ver se é aquele mesmo, e não é o ideal. Só que você fica com aquele que você gostou daquele, você se apegou a ele. É, ele é o seu inicial. Isso daí eu ia falar. Tipo, às vezes, um durante a jornada, você se apega menos. Sim. Mas aquele inicial, você acha que é uma questão de marketing que a pessoa acaba que fica com eles ali? Ou você acha que é porque é o primeiro? Entra um pouco de tipo, poxa, é o que eu tô desde o começo, ele o pôr mais fácil comigo. É difícil você pegar alguém que passa pela liga, que vai ser o campeão da região ali do Pokémon em si, sem estar com o inicial junto. Ela sempre vai acoplar o inicial, porque não é muito legal. É, o jogo se apega, faz você se pegar o inicial, porque o jogo começa assim, né? Tipo, a sua jornada começa, porque agora você tem aquele primeiro, que é seu companheiro, e geralmente eles evoluem, todos evoluem duas vezes, e você vê o crescimento dele, vê a força dele desde o início, esse apego é muito forte. O pessoal do jogo consegue criar essa conexão sua com o Pokémon. E desde o início, desde a primeira cena do jogo, acho que isso ajuda o jogo a ser muito viciante. Sobre, você falou um pouco de IV e tal, aí entra um pouco no pessoal do competitivo. Sim. E aí, algumas vezes no Pokémon, a gente passa por partes mais técnicas e chatas, que você deveria ter aprendido desde o começo do jogo, se você estivesse jogando certo. Qual Pokémon é melhor contra outro? Às vezes isso é muito pior, o lance da fraqueza, resistência, de você estudar um pouco, saber qual que é o golpe certo, não é porque ele aprendeu um golpe num level muito alto, que ele vai ser melhor do que o outro. E esse tipo de aprendizado, só tem quem joga o jogo mais a fundo. Quem passa por partes de hack, vamos supor que, tipo, eu não vou falar que é a de roubar, porque roubar é uma palavra que vai englobar várias coisas, mas pra quem é gamer, roubar é uma palavra pra cheat, né? Isso. Mas aqui, então a gente vai falar de trapaça. Certo. O Pokémon, eu acho que é uma franquia que pune muito quem usa trapaça. Eu acho que quem, sabe, tipo, é um dos ensinamentos do jogo, porque você não sai de lá formado com o diploma correto, se você não fez todo o passo a passo, se você aprendeu certinho, se você pega ali uma bolsa com vários doces ali, tipo o Harikendi, e deixa seu Pokémon no nível 100, ele vai ser um Pokémon nível 100 que depois vai chegar algum cara que sabe um pouco mais de você, depender de um Pokémon com nível muito menor, e vai te derrotar. Então essa parte da trapaça foi uma coisa que eu tive amigos que não tiveram a minha experiência que eu ia no Pokémon, porque eles realmente utilizavam muito de trapaça, não estudavam. Esse lance da trapaça, já que no Pokémon não compensa, você acha que o pessoal aprende isso? O que o cara aprende depois disso? Não compensa trapacear. O Pokémon é uma das franquias que ensina isso pra vida. E aí? Eu acho que o cara que jogou e teve a experiência, ele sente a importância de jogar o jogo até o fim. O que trapaceou vai simplesmente parar de jogar. Inclusive tem um monte de gente que parou da primeira pra segunda geração, por não suportar, ter que passar de novo por todo o processo de capturar, etc. Acho que é preguiça às vezes, fazer do jeito certo. É uma galera que tem isso. Pois é, mas aí pega em tudo, né? Pega em tudo. Putz, se você fizer o jogo só pra você sentir a experiência completa do jogo, ter essa conexão com o Pokémon que se espera, que inclusive é tema do anime e tudo mais, sentir que ele é seu amigo, companheiro, você tem que fazer o treinamento dele completo. E isso é complexo, não é um RPG simples. Desde Red Bull, não é nem um pouco simples. É um jogo com muita densidade. A gente tá fazendo um vídeo sobre o assunto, mas eu acho que jamais a gente conseguiria englobar. nem se o vídeo fosse de uma hora. Eu acho que é um jogo muito pesado nessa questão psicologicamente de aprendizado. Ele é um jogo muito forte, ele não tem um sucesso à toa. Não tem um sucesso que tem os bichinhos que evoluiu e tudo mais. Porque quem quer ir mais a fundo sempre teve muita coisa, né? Tipo, eu acho que o jogo é técnico. O jogo nessa parte psicológica ele é muito rico. A gente poderia falar sobre muita coisa. Mas temos muito assunto pra falar de... Eu acho que dá pra pegar assunto simples do jogo e perceber a densidade de quem cria aquilo. cada Pokémon do jogo aparentemente tem todo um estudo por trás pra ser feito. E dá pra você desenrolar em cima daquele Pokémon inteiro. Então eu acho que essa série tem tudo pra... Alguns não tão bons, né? Tipo, o que o pessoal vai querer criticar é um vassoura, beleza, explica aí o sentido do sorvete. Mas tem uns também que eu acho que você vai surpreender e que você vai pensar que... pequenos lendários e toda a história que o jogo coloca em cima disso. É uma coisa meio de criação do universo, né? O jogo põe muito esse elemento. E o elemento evolucionista, né? Sim. Tem elementos darwinianos importantes do Pokémon, né? Bom, falando sobre hack, é importante saber que isso tem a ver também com a trapaça humana, né? A personalidade das pessoas que buscam tirar proveito e se beneficiar daquilo de alguma forma. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas infelizmente na nossa situação atual, muito que a gente está é porque a gente talvez utilize um pouquinho mais do que algumas regiões do mundo. A gente pode... Poderia dizer que isso tem a ver com a noção de psicopatia, né? Eu tenho participado de uns grupos sobre isso. O termo psicopatia é muito discutido. Um monte de gente me pede pra eu fazer vídeo sobre o assunto. Um dia eu vou falar. Mas é um termo muito discutido dentro da saúde mental porque muita gente acredita que não tem essa coisa da essência da maldade. Você pode ensinar qualquer um a mudar aquela forma de ser qualquer um que está sob terapia que pode mudar isso. E jogar com o Haki às vezes é ter uma tendência a fazer isso. De uma forma muito sutil ainda, talvez muito inocente, mas que remonta talvez diante de uma situação lá na frente que a pessoa quer fazer do jeito fácil. Não, é só um pokémonzinho. Ele... Tô sem tempo. Vai ser um... O Harikind até que é o de menos, sabe? Apesar do que falar dele aqui. Mas é, né? Editar um IV aqui de leve, né? Uma fila só que eu furei um dia. É, não vai fazer diferença. Alguma coisa. Não, mas o cara é meu amigo. Pô, você é meu amigo. Me dá uma forcinha aí. Cara, é qualquer tipo de coisa que você quer ver vantagem onde deveria ser simplesmente justo, né? Deveria ser igual pra todo mundo. Então tá bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro. A gente já vem com o segundo episódio muito em breve. Eu acredito que a gente vai fazer isso quinzenal, né? Vai ser um lance mais tranquilo. Correr bem, vamos ver. Vamos ver o feedback de vocês se vocês acharem interessante. Não esquece que vocês no comentário podem sugerir temas pra nós. A gente faz um prévio estudo e a gente pode gravar esse vídeo aí pra vocês do Psypoquiatria e aí vai ficar bem legal. Beleza? Não esquece de deixar o seu like se você é novato, se inscreva no canal. Então é isso, galera. E vocês podem pegar e se inscrever no canal do Doutor Estranho. Quer falar alguma coisa? Ah, é isso aí. Obrigado, galera. Valeu pela atenção. Inscreva lá no meu canal. Tem muito assunto lá relacionado com a gente da forma aqui. Espero que vocês gostem. Valeu demais. É isso aí, galera. Brofit dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Brofit, Marcos. Uh! É nóis. Até a próxima. Tchau.